e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado, considerando as necessidades parlamentares e ao plenário e também demais comissões. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Obrigada.